Bem-vindos ao canal Local Smart Tech e no vídeo de hoje vamos falar sobre um super lançamento da linha HW, tá galera? Eu já comprei o meu, estou esperando chegar, eu acredito que eu vou ser o primeiro a fazer um vídeo unboxing e apresentação deste modelo assim que o meu chegar, tá? Porque eu fui um dos primeiros a comprar logo que lançou, logo que o lançamento saiu, a loja me mandou uma mensagem e eu já efetuei a compra. Hoje eu só vou mostrar para vocês galera, o produto em si, tá? Alguns detalhes desse novo smartwatch, porque assim, se alguém tiver interesse de comprar antes de estar chegando o meu e eu fazer o review, a apresentação, né? Geralmente sempre, né? Quando é lançamento, tem um preço melhor, um preço mais acessível aí, por ser lançamento. Então eu comprei nessa loja, loja, uma loja de boa avaliação, tá? Ó, itens fiel à descrição, 4.8, comunicação 4.9, tempo de envio 4.9, tudo acima da média, tá? Uma loja com bastante seguidores. Então eu efetuei a compra nessa loja, este valor aqui. Lembrando galera, tem que ficar atento, porque aqui ó, tem o W67 Pro Max, que eu já fiz o vídeo no canal, vou deixar o card aí em cima, foi o primeiro vídeo de unboxing e review, né? No YouTube desse modelo aqui, eu consegui comprar ele e o meu chegou primeiro aí, dos canais, tá? Que falam sobre smartwatches também. Tinha alguns vídeos antes, mas era basicamente aquela cópia desse vídeo aqui, ó, que geralmente tem na loja, eles fizeram essa cópia e mandaram aí para apresentar o produto. O meu foi aqui o unboxing e o review com o produto em mãos, tá? Então aqui ó, colocar WW7 Max, que é o lançamento, tem algumas versões aqui como com a pulseira lisa, a pulseira estilo do HW67, né? Com esses detalhes e tem o prata também, né? O prata e o preto. Na realidade galera, só tem o preto no momento, tá? O prata não tem no no momento. Tinha? Esgotou. Ah não, tem aqui sim. Só não tem o prata com a pulseira, com essa pulseira mais detalhada aí. Mas tem prata sim. Então assim, é o lançamento galera, ó, AliExpress Standard Shipping, então ele tem um frete legal aqui gratuito. Vamos colocar o vídeo aqui, pra gente ter uma prévia do que mostra aqui. Vou remover o volume pra não ter nenhum direito. Autorais, né? Vamos ver o que ele apresenta aqui no vídeo pra gente. Então ele tem uma tela de 1.99, tá galera? Quase sem borda. Botão coroa que interage. Tem uma boa resolução. O carregamento por indução. Olha que legal, a tela vira. Isso eu só vi nesse smartwatch. Então ele tem uma tela gigante aí de 1.99. Dá pra ver que a caixa do relógio não é muito grande. O que é grande é a tela interna, né? Quase sem bordas aí. Vamos falar mais um pouco dele. Vou mostrar aqui um pouco, ó. Tela de 1.99 polegadas. Vou falar das funções aqui também, tá galera? Pode ficar tranquilo aí. Já peço que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e no final do vídeo deixa aquele like. Vai ser muito importante pra nós e pra vocês aí quando chegar o meu, eu já vou mostrar em primeira mão aí pra vocês. Então ele tem NFC, galera. Tem que ver se esse NFC aqui é só pra pra fechaduras, né? E pagamentos de algum, de algumas plataformas específicas. Geralmente os NFCs que estão vindo com esses smartwatches aqui, eles funcionam aí pra pagamento só em outros países. Aqui não tá liberado ainda, mas tem a função, tá? Então a gente tem que conferir assim que chegar. Eu, eu digo assim, assim por mim, eu não uso muito essa função nem mesmo nos meus cartões. Eu não sou muito fã e em esse smartwatch também não, tá? Olha aqui, vamos ver. Ele tem uma tela de 1.99, a resolução de 420 x 480, os dois botões aí funcionais, bateria de 200 mAh e a versão do Bluetooth é 5.2. Então é uma conexão muito boa, né? compatibilidade com o iOS 10.0 acima e o Android 5.0 acima, né? Aqui, esse controle remoto. Vamos ver. A gente tem aquele controle pra TikTok, né? Pra esses tipos de aplicativo de vídeos curtos. Então que você pode curtir, passar pra frente, voltar, aumentar o volume, né? Deixar o like lá. Tem aquela função de... de poupar energia, né? Ele vai deixar 25% na hora que tiver nos modos esportivos, então vai reduzir o brilho da tela. As funções aí são mais de 10 funções de gerenciamento de saúde. Claro, lembrando, galera, nada aqui é parâmetros médicos. Isso daqui não é um equipamento médico, então ele vai te dar uma estimativa. Eu sempre aviso a todos, tá? Você não pode levar isso aqui como um equipamento médico. Aqui as funções de pagamento, né? Ele fala um pouco aqui, mas eu costumo ter cuidado com essas funções de NFC ao falar, porque geralmente é pra alguns fins aqui, não está liberado totalmente para o Brasil, nesses smartwatches. Aqui tem o... Medição de açúcar no sangue. Essa função aí tá vindo em alguns smartwatches, tá, galera? Eu não vou dizer que isso aqui é 100%, né? Que eu acho bem difícil, mas tem essa função aqui em alguns smartwatches agora. O assistente de voz é bem legal. Esse daqui de localização é aquele que ele avisa quando tem alguma alteração aí na sua... Nas suas medições de saúde, avisa alguém, né? E você vai deixar lá um contato para estar avisando. É um contato de segurança. Aqui ele fala que suporta a maioria dos telefones. Então aqui, ó. Esse é o layout, né? Do controle de TikTok e outros aplicativos desse mesmo segmento. Né? Você dá o like, dá play, pause, pra frente, pra trás e volume, tá? Aqui é a função SOS que eu mencionei, né? Aquela função que ele... Quando tiver alguma alteração aí nos seus dados de saúde, ele avisa. Alguém, né? Que você deixa aí configurado. Também tá vindo em alguns smartwatches aí. O AirFit Pro, o aplicativo que tá sendo mais usado. Não só para a linha HW, como para outros também. Vamos descer aqui. Ele é de 45 milímetros, né? Então serve as pulseiras aí no estilo Apple Watch de 45 milímetros. Aqui ele fala um pouco da tela de 1.99. Modo economia de energia. Aqui as funções de NFC, né? Controle remoto para vídeo curto, que eu já falei o que é sobre os TikToks da vida aí. Pagamento offline. Cartão acesso NFC. Tempo, meteorologia, assistente de voz. Tela cheia, né? Que a tela cheia que eles falam é essa tela sem borda, né? Praticamente sem borda. Uma tela infinita. Aqui fala mais um pouco das funções, né? Vamos descer ver mais coisas importantes aqui. Aqui, ó. Carregamento sem fio. É o carregamento por indução, tá? Estilos... Os Apples aí, né? Os Apple Watch aí. Então, ele tem esse carregamento por indução, que é bem bacana. Tempo de carregamento. Três horas. De duas a três horas, dependendo do dispositivo aí. Aqui ainda está falando do carregamento. Aqui, galera. 14 dias de bateria. Isso que eles estão dizendo aqui. Então, a gente tem que fazer os testes antes, né? Os testes, desculpa. Eu acredito que dura um pouco menos. Se você usando as funções todas aí... É bem difícil um smartwatch que faz e recebe ligação chegar a 14 dias. Se chegar, esse daqui vai impressionar e muito, né? Mas aí, ele já promete muito, tá, galera? Na questão de... Dos estilos, né? De menu, watch faces, que vai ter bastante nesse modelo, tá? A tela muito grande de 1.99. Grande, assim, a parte interna, tá, galera? Aqui, ó. Modo economia de bateria. Pode ser que ele, com esse modo de economia, ele chegue em um tempo maior de... Da vida útil de bateria, né? Eles estão sempre evoluindo. Então, pode ser que chegue sim, tá, galera? Aqui. Os watch faces, né? Então, no sistema, o que vai ter no smartwatch? Cinco watch faces estáticas, né? Que é essas sem movimento. Cinco watch faces dinâmicas. E uma watch face do modo economia de bateria. Que é aquela que, provavelmente, é aquela que fica sempre acesa. Mas meio... É... Parcialmente apagada, tá? Ela fica... É... Com o modo economia de bateria, mas ela mantém sempre acesa. Então, você vai ter 11 no sistema. Fora as do aplicativo, que aí você pode acrescentar, né, galera? Isso aqui eu estou falando que já vem no sistema, tá bom? Olha aqui. Clique duas vezes no botão coroa para ele fazer a troca, né, de menu. Então, a gente tem o menu colmeia. Temos aqui esse menu, que é bem legal. Novidade, tá? Olha, ele mostra algumas formas aqui, ó. Bem colorido. O menu lista e o menu circular. Então, a gente tem esses quatro menus aqui. Bem legal. Eu gosto desses menus aqui. Acho que o que eu menos gosto é esse circular. Prefiro esse circular para modelos de smartwatch redondo, né? Aqui, ó. O controle do TikTok e esses aplicativos desse segmento, ó. É basicamente assim que funciona. Os cartões aí, né? Os acessos, né, de NFC. Assistente de voz, né? Que você pode pedir algumas informações aí. E você vai ter a resposta aqui. Pagamento offline. Compartilhamento de local. Que é aquele modo que eu falei para vocês, né? Quando você tiver algum problema aí, alguma alteração, ele avisa a pessoa mais próxima. A pessoa mais próxima, não. Desculpa, a pessoa que você deixou programada como SOS. Despertadores, cartão de visita da carteira, clima, né? E a metrologia. Os modos de saúde aqui. Olha aqui. Aqui deixa bem específico, tá, galera? Este produto não é um dispositivo médico. Os dados de medição são resultados apenas como referência. Não é base para diagnóstico e tratamento. Isso é óbvio, né? Eu sempre deixo bem claro. Não adianta você comprar um smartwatch achando que você só vai precisar ir no médico depois, quando der alguma alteração nele aqui, tá? Aqui é o layout de como é os monitoramentos, né? Agora estão vindo com essa função aqui de açúcar no sangue. Eu não confio muito nisso daqui não, tá? Mas tem, né? Bastante modos esportivos. Faz ligação e recebe mensagens. Tem o controle do player de música aqui. Os dois botões, né? Os botões funcionais. A tela que é o que impressiona nele aqui. Bateria de 200 mAh. Carregamento aqui, né? Já disse que é o que por indução. Isso daqui é bem legal, tá, galera? O Bluetooth 5.2. Isso vai dar uma conexão muito boa. E esse aplicativo a gente já percebeu que é um aplicativo que está legal aí. Warfit Pro, tá? Aqui um resumo total, né? NFC. Modo economia de bateria, assistente de voz, controle remoto para vídeos curtos, compartilhamento de localização, pagamento offline, despertador, cartão rápido. Tendência de açúcar no sangue, detecção de frequência cardíaca, oxigenação do sangue, monitoramento do sono, treinamento respiratório, o lembrete das notificações, ajuste do tempo. Discagem de tela que é, discagem, né? Fazer ligações, modos esportivos, chamadas Bluetooth, funções de carteira, discagem personalizada, reprodução de música, lembretes de saúde, clima e metrologia. Esse é o básico dele aí. Então, galera, esse é um lançamento da linha HW. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal, que assim que chegar o meu eu vou fazer um review bem completo. Uma análise bem completa, né? Um box e análise para vocês. Mas já vou deixar a dica aí para quem quiser comprar já antes do meu chegar, né? Quem tiver interesse de pegar, pode ser que depois do lançamento, né? Depois que passa essa febre de lançamento, eles aumentam os valores, tá, galera? Então, por isso que eu já resolvi fazer algo diferente com esse modelo. Já deixar assim, eu vou deixar o link para vocês já no lançamento. Para quem quiser comprar, tá? Embora eu já diga que eu não fiz nenhum teste, não, né? Estou aqui apenas analisando o que o fornecedor está nos proporcionando, tá, galera? Então, quem compra agora vai comprar sem ter a análise que eu faço aqui. Vamos ver se tem algum cupom interessante para pegar. Tem alguns cupons aqui, tem que ver, não está mostrando o valor mínimo. Tem que ver se enquadra aqui nos valores mínimos, tá? Tentar esse de R$10,00 aqui, ver se consegue encaixar, né? Vamos pegar aqui só para ver. Não teria que entrar aqui na minha conta. Mas dá uma verificada nos cupons para ver se algum encaixa aí, tá, galera? Bom, basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, da dica, né? Quem quiser comprar o link vai estar na descrição. E eu vou ficando por aqui, galera. Eu peço que, novamente, se inscreva no canal. Deixe o like no vídeo. Se puder compartilhar, né? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.